Governador, com todo respeito, eu como empresária, eu venho aqui agora em nome dos meus funcionários, em nome da minha empresa. Tivemos um ano muito difícil e estamos nos recuperando, com união, com garra. E nesse momento que começamos a alavancar novamente, o senhor vem e quer fechar tudo. Governador, não faça isso. Nós precisamos trabalhar, nós estamos trabalhando dentro dos moldes que é preciso, com máscara, tirei nesse momento para poder estar falando, com distanciamento, com álcool gel. Estamos fazendo tudo para dar certo. Então, como eu estou fazendo tudo para dar certo, faça o senhor também a sua parte. Votamos o senhor, acreditamos o senhor, coloque leite nos hospitais, coloque mais ônibus na rua, porque é isso que salva a população. Lockdown não salva, lockdown mata, mata de fome. Então, senhor governador, nós queremos trabalhar. O governador, deixa a gente trabalhar. O governador, deixa a gente trabalhar. O governador, deixa a gente trabalhar.